O meu coelho Oh mulher volta só pra mim Eu juro não tô a conseguir Essa dor que deixaste dentro do peito Eu juro não estou a aguentar Olha só como eu fiquei Na igreja eu me entreguei A ti eu me dediquei Amor não já não tô bem Eu só quero sentir teu calor Esta fase foi frio, estou malone Eu só quero sentir teu calor Tu morri de frio, debaixo de violações Volta só pra mim, mulher, por favor Se eu não consigo explicar, é só Tu morri de frio, debaixo de violações Volta só pra mim, mulher, por favor Se eu não consigo explicar, é só Tu morri de frio, debaixo de violações Volta só pra mim, mulher, por favor Se eu não consigo explicar, é só Com mim, mulher, por favor Te quero, minha menina Volta, minha menina Volta, minha menina Tu morri de frio, debaixo de violações Volta só pra mim, mulher, por favor Se eu não consigo explicar, é só Volta só pra mim, mulher, por favor Volta só pra mim, mulher, por favor Já não consigo mais ficar, é só Com mim, mulher, por favor 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 Com mim, mulher, por favor